JB, olha que novidade gostosa que eu tenho! Você sabia que o Praia Mar Shopping já está preparadíssimo para receber o Papai Noel? É isso mesmo! Chegada do Papai Noel ao Praia Mar Shopping, agora dia 16 de novembro, às 6 horas da tarde, na Praça Central do Piso Térreo. Você não vai ficar de fora dessa, né? Lá você vai encontrar muita alegria, soldadinho de chumbo, bailarinas, duendes e muito mais! O Praia Mar Shopping espera você! Jumbo, bailarinas, duendes e muito mais!